Sejam bem-vindos a mais um É Tempo de Amazônia. Hoje eu converso com Luiz Beduski, oficial de Políticas e Desenvolvimento Territorial da FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Na semana passada, em Belém do Pará, foi realizado um grande evento junto com a OTCA, a Organização do Tratado da Cooperação Amazônica, que envolve os países do grande bloco amazônico, além da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação, para discutir os desafios da segurança alimentar e nutricional na região. E também falar um pouco sobre o que seriam as medidas, propostas, os caminhos mais promissores para a região conseguir avançar, combatendo a fome, garantindo a segurança alimentar, com sustentabilidade. É nesse contexto que eu tenho prazer de conversar com o Luiz. Seja bem-vindo, Luiz. É um prazer tê-lo conosco aqui. O prazer é meu, Daniel. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com você e com as pessoas que estão nos acompanhando sobre esse tema tão importante, tão relevante para o Brasil, para toda a região amazônica, nesse momento tão decisivo, de definir os rumos do desenvolvimento para essa região. Luiz, o ano passado, em Belém do Pará, foi assinada a Declaração de Belém. E a OTCA, essa organização que envolve os países amazônicos, participou dessa discussão. Agora, há poucos dias, em Belém, entre os dias 7 e 8 de agosto agora desse ano, foi realizado esse segundo diálogo regional sobre bioeconomia, transformação rural inclusiva, cujo intuito, que eu compreendo bem, é desdobrar essa Declaração de Belém, avançar propostas, ações para a região. O que aconteceu nesse encontro? Quais foram os temas centrais, o propósito dessa discussão? Daniel, é bem isso, né? Tem que olhar para esse contínuo, que nos remete a agosto de 2023. Em Belém do Pará, no ano passado, durante os diálogos amazônicos, a FAO apoiou, de forma muito intensa, por solicitação do governo brasileiro, naquele momento, a realização dos primeiros, de um primeiro diálogo sobre bioeconomia e transformação rural inclusiva. O evento que a gente fez no ano passado, que contou com a participação de umas 80 pessoas de toda a região, brindou elementos para a própria preparação da Declaração de Belém, que, uma vez aprovada, coloca um conjunto de tarefas, desafios, desafios, propostas para a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico. No finalzinho do ano passado, a FAO e a OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, nós assinamos um memorando de entendimento para fortalecer o trabalho conjunto dessas duas organizações e é nesse contexto em que, na semana passada, nos reunimos em Belém do Pará para um segundo diálogo sobre esses temas. Em Belém, na semana passada, um evento que contou com a participação de mais de 80 pessoas dos oito países, de representantes das chancelarias que compõem o board da OTCA, mais representantes de Ministérios de Agricultura, de Meio Ambiente, de Desenvolvimento Social e, fundamentalmente, importante, de organizações da sociedade civil, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, dos agricultores familiares, que compõem esse grande mosaico de atores pensando e atuando para a promoção de uma nova economia amazônica. A FAO, como organização, está super comprometida, colocamos recursos financeiros e humanos para ir apoiando a OTCA na concretude de algumas das tarefas que lhe foram encomendadas, algumas das resoluções que implicam, por exemplo, e aqui a gente já entra em matéria do que foi conversado em Belém, o primeiro objetivo era começar um processo de discussão de um grande programa de investimento para a Amazônia, obviamente, no marco da segurança alimentar e nutricional. O segundo objetivo, e a gente vai conversar um pouquinho mais depois, era conseguir alguns elementos que subsidiem a preparação de uma estratégia de segurança e soberania alimentar e nutricional, que a OTCA vai colocar em funcionamento, e por último, colocar em discussão também algumas das novas ideias e evidências sobre essa bioeconomia amazônica que se fundamenta sobretudo na valorização dos produtos da sociobiodiversidade, em conseguir encontrar mecanismos, caminhos para que a floresta em pé seja uma alternativa importante que permita a gente evitar o que alguns cientistas estão chamando desse ponto de não retorno da Amazônia. Enfim, esse foi o contexto geral que nos congregou na bela cidade de Belém do Pará na semana passada. Um pano de fundo dessas discussões que acontecem na Amazônia sobre clima, erradicação da pobreza, desigualdade, tem sido o conceito de bioeconomia. Mas a gente sabe que bioeconomia é um desses conceitos com múltiplas concepções. Existe uma visão talvez mais tradicional associada à bioenergia, uma outra visão mais ligada à biotecnologia. Qual é a visão de bioeconomia que orienta as discussões da FAO e, em particular, esse encontro que tenta mobilizar atores e ações para promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia? Renéu, esse é um excelente tema porque, acho que, como você coloca, é uma palavra, um termo envolvido num conjunto de concepções, de formas de ver o mundo, a própria bioeconomia, a FAO foi a primeira agência do Sistema Nações Unidas a trazer para dentro da sua discussão a temática da bioeconomia. A FAO lidera o grupo interagencial que vem discutindo exatamente as diferentes nuances e perspectivas sobre a bioeconomia. Evidentemente, tem um conjunto de visões e, por que não dizer, de interesses que vão se esgrimindo, como qualquer outro conceito. Bioeconomia não é distinto. Aqui, mais do que, e a gente discutiu isso com base numa apresentação de uma colega da nossa sede de Roma, que deu um panorama geral de com que pé está essa discussão a nível global, o que a gente fez em Belém, mais do que tentar encontrar um conceito de bioeconomia, dizer, na Amazônia essa ideia pode mobilizar diferentes atores para encontrar novos caminhos que permitam valorizar a sociobiodiversidade. Então, a gente não está falando aqui de um conceito unificador, nem com a pretensão de definir o que é a bioeconomia, sino, mais bem, encontrar aqueles princípios básicos que permitam com que essa ideia, que alguns vêm chamando de sociobioeconomia ou de economia da sociobiodiversidade, possam mobilizar as forças sociais e econômicas mais importantes que vão se relacionando com esse bioma e que permitam, então, a construção de um novo caminho para o desenvolvimento dessa economia. Aqui tem um desafio que não é menor e por isso a gente está se associando e participaram com a gente também os colegas do WRI, do World Resources Institute, Rafael Beltrán, que coordenou o ano passado o primeiro estudo sobre a nova economia amazônica, nós estamos agora lançando o caminho para chegar, para apresentar na próxima COP em conjunto com o WRI um novo estudo sobre essa economia baseada na sociobiodiversidade e o seminário de Belém ajudou a tomar algumas ideias, alguns pontos de atenção para que esse estudo tenha em consideração. Então, é certo que há toda uma controvérsia ao redor do próprio termo bioeconomia, mas acho que aqui mais do que buscar a divergência do que se trata é de que a partir dessa ideia de uma nova forma de pensar a economia e a própria sociedade amazônica possa se constituir uma grande coalizão de atores ao redor de novas propostas, de envolver novos atores e novas formas de ver o desenvolvimento da economia nesse bioma. E quais foram as principais conclusões ou deliberações desse encontro que aconteceu em Belém na semana passada? Ou melhor, há duas semanas? A principal delas, Daniel, é a decisão firme da OTCI e de todos os países que a compõem de lançar, de definir um grupo de trabalho para a preparação de uma estratégia de segurança e soberania alimentar e nutricional respondendo a uma das resoluções que saem da declaração de Belém. A FAO tem apoiado isso e vai continuar apoiando a preparação da estratégia que necessariamente passa por um processo de discussão muito intenso com as organizações da região, por exemplo, teve presente o presidente da Coprofam, a corporação, a confederação de organizações da agricultura familiar do Mercosul, Alberto Brotti, que também é vice-presidente da Contag no Brasil, Instituto Sinti, enfim, várias organizações que devem nos ajudar ao TCA a constituir essa estratégia de soberania e segurança alimentar e nutricional. Sobretudo, garantindo acesso aos alimentos, garantindo disponibilidade de alimentos na região amazônica, valorizando a diversidade dos sistemas alimentares que existem na Amazônia, facilitando formas de utilização dos alimentos que permitam às pessoas dessa região levar uma vida saudável e plena, sobretudo, e isso foi bastante discutido, reconhecendo os enormes desafios que tem essa região tão rica em biodiversidade, mas muito deixada atrás do ponto de vista da economia e da dimensão social, onde a gente tem várias evidências de que a pobreza, de que a fome é maior nos territórios amazônicos do que naqueles territórios não amazônicos. Então, esse foi um primeiro bloco bastante importante de decisões que se tomaram no sentido de seguir em frente preparando essa estratégia com o horizonte temporal de estar apresentando isso na metade do ano que vem, prévio à COP30 da biodiversidade. O segundo grande bloco tem que ver com tudo que diz respeito a investimento, porque a gente pode falar um montão, pode conversar bastante sobre bioeconomia, mas sem investimento vai ser só poesia. Então, aqui também tem um acordo entre a OTCA e a FAO no âmbito de uma iniciativa emblemática que a nossa organização tem trabalhado já há três anos, chamado Mão a Mão, que é um grande programa de estímulo a investimentos. Aqui, a próxima grande atividade global dessa iniciativa acontece durante a Semana Mundial de Alimentação em Roma, em outubro, durante a semana de 14 a 18 de outubro, em que a OTCA está convidada a apresentar frente a um grande grupo de investidores, no que a gente chama de Fórum de Investimentos, esse programa que a gente está preparando de forma conjunta, que tem três componentes. Um, para a Amazônia a gente tem que continuar a fortalecer a nossa capacidade de entender o que está acontecendo. Tem um vazio de informações muito grande que acaba gerando uma incerteza grande que impede os investidores de aportar, de se comprometer com programas na Amazônia. Aqui a grande aposta é o que a OTCA já tem, que é o Observatório Regional Amazônico, o ORA, como um elemento que permitiria reunir informações precisas sobre diferentes dimensões amazônicas. Fortalecer o Observatório Regional Amazônico, que também é uma resolução da declaração de Belém, é uma das apostas principais desse programa. dois, tudo o que está vinculado à conectividade, conectar, ampliar a possibilidade que as populações amazônicas se conectem a novas redes, isso passa muito por conectividade digital, por facilitar o que a gente chama de alfabetização digital, para que as informações cheguem de forma mais fluida, é outra das apostas, em que a gente está, a FAU apoiando, a pôr número nisso, a ver que tipo de investimento, aonde, isso vai ser super importante, por exemplo, Daniel, quando entrarem as normativas da União Europeia de combate ao desmatamento, para conseguir exportar, cada vez mais necessário mostrar que são produtos vindos de áreas que não foram desmastadas. E, por último, um grande programa vinculado a algo que é extremamente importante, característico da Amazônia, de todos os países, que tem a ver com os recursos pesqueiros. é que um terceiro bloco de programa de investimentos seria vinculado ao que são a cadeia dos grandes bagres migradores, que poderia ter, com algo de investimento, um aumento, não só de produtividade, mas também gerando bem-estar para as populações sobre as artesanais e todo esse mercado vinculado ao setor pesqueiro da região. Foram essas coisas que a gente discutiu a fundo com a participação de técnicos muito especializados da região amazônica, eles comentavam do Instituto Cinti, do IAP do Peru, da Embrapa, do Brasil, além de um conjunto de outros técnicos de organizações não governamentais que atuam na região. Assim que foram dias intensos de muito trabalho, mas que eu acho que dão uma boa base para essa construção coletiva que está sendo feita na Amazônia para enfrentar os desafios que são bastante intensos, mas também aproveitar as oportunidades que tem esse bioma tão rico, não só do ponto de vista de recursos naturais, mas da qualidade das pessoas que tem lá, da diversidade étnica, dessa forma de ver a vida, de ver o mundo bastante promissora, não só para a região amazônica, mas para todo o planeta. Obrigado, Luiz. Vamos para um breve intervalo e a gente volta no segundo bloco. Hoje, conversando outra vez com Luiz Beduschi, oficial de políticas em desenvolvimento territorial da FAO. Já voltamos. Voltamos para o segundo bloco do E-Tempo de Amazônia, hoje conversando com Luiz Beduschi, oficial em políticas de desenvolvimento territorial junto à FAO. No primeiro bloco, conversamos sobre o encontro que aconteceu em Belém do Pará como parte de uma sequência de discussões sobre como dar vida a essa chamada bioeconomia da sociobiodiversidade. Em um encontro que reuniu dezenas de lideranças da região e que teve entre os temas da discussão, e o Luiz nos apresentou isso no primeiro bloco, a necessidade de pensar em investimentos, políticas que facilitem o acesso a recursos digitais e também na economia da pesca como uma possível rota de avanço econômico na região. Falando em investimento, Luiz, eu gostaria de te ouvir. No primeiro bloco, você mencionou que não adianta muito nós ficarmos aqui em discussões de princípios se não houver recursos para viabilizar esse avanço de uma economia na região. De onde vem esse dinheiro? Eu acho que tem duas entradas para a resposta a essa tua pergunta. Por um lado, os países amazônicos são considerados do ponto de vista da agenda da ajuda ao desenvolvimento como países de renda média e média alta. Isso faz com que as portas para o financiamento da cooperação internacional, sobretudo doações, sejam mais reduzidas. Hoje, globalmente, há uma grande discussão sobre a funcionalidade dessa ideia. Me explico. Os países, ainda que um país como o Brasil, Peru, Bolívia, Peru, Brasil, Colômbia, exceção de Bolívia, sejam considerados países de renda média, média alta, internamente, tem um conjunto de disparidades territoriais. Quando a gente dá um zoom na região amazônica versus não amazônica, o que a gente vai encontrar é exatamente isso. Os indicadores socioeconômicos são menores do que na média do país. Portanto, aqui, tem um chamado a que as agências de cooperação internacional, os doadores internacionais, continuem, ou coloquem mais atenção para a região amazônica, porque, sim, estão mais ressagados, mais atrás do que a média dos países do ponto de vista socioeconômico. Tem algo de recursos entrando, mas, sobretudo, para a dimensão ambiental. Isso por um lado. Por outro lado, se bem que esses recursos são importantes, são insuficientes para o desafio que a gente tem. E aqui, o setor privado entra de forma extremamente importante na equação. Agora, um setor privado que vai fazer investimento, ele precisa, mais do que tudo, de um horizonte de estabilidade, de certeza jurídica. Vou te dar um exemplo. por isso a gente está insistindo tanto no Observatório Regional. Tem um temaço que aparece nas discussões, apareceu na semana passada em Belém, que tem a ver com a segurança jurídica da tenência e uso da terra. Enquanto eu não tiver um muito bom cadastro territorial, e o Brasil, nesse caso, está muito avançado em comparação com os outros países, é um trabalho que o INCRA vem fazendo, é muito promissor muito sólido, mas se a gente não tem essa certeza jurídica, fica muito difícil para um investidor colocar recursos num território no qual ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, aqui, a agenda de terras e território é extremamente importante para atrair o capital privado em novos modelos, público-privados, fundos de investimento de impacto, tem um conjunto de investidores que já começa a aparecer na Amazônia, mas que precisam ser estimulados a colocar um pouco mais de recursos no sentido de que ganhe todo mundo, ganhe o investidor e ganhe também as populações que aí residem. Então, eu acho que essa é um pouco a lógica por trás, de conseguir novos arranjos socioprodutivos que permitam a conjunção de recurso público com recurso privado para ativar esse potencial amazônico. Tem algumas coisas que só o poder público vai dar conta de fazer, como, por exemplo, isso de regularização fundiária, algumas obras de infraestrutura que são mais estruturantes, mas que permitiriam que o capital privado possa entrar de uma forma mais intensa e inteligente, promovendo novos negócios amazônicos baseados na economia da sociodiversidade. Luiz, caminhando para o final do nosso diálogo, eu gostaria de colocar uma pergunta que com alguma frequência circula de forma informal nas reflexões sobre essa nova economia da Amazônia. Nós sabemos que hoje a Amazônia tem em torno de um milhão de famílias que vivem no campo. A vasta maioria deles trabalhando direta ou indiretamente com a pecuária, por exemplo. E outras trabalhando com a produção de commodities tradicionais. Quando a gente fala em bioeconomia e nessa transição da Amazônia, tem espaço para o pecuarista? Tem espaço para o produtor de grãos que hoje está na Amazônia? Ou essas pessoas têm que ser tratadas ou vistas como parte do problema que precisa ser eliminado para uma nova bioeconomia florescer? A minha resposta talvez vai ser uma resposta agora mais em caráter pessoal. Eu acho que a gente tem uma falha, Daniel, que é em alguns discursos que é de que a gente não reconhece a economia real da Amazônia. óbvio que se a gente não reconhecer a presença dos produtores de proteína animal, sejam eles de bovino, mas também tem na Amazônia muito pequeno animal, enfim, a agricultura familiar que está lá também vai ter envolvida nesse setor. Quer dizer, eu acho que aqui o que tem é que encontrar mecanismos e já está acontecendo na Amazônia. algumas experiências já que vão combinando, por exemplo, sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, que foi desenvolvido pela Embrapa, tem um conjunto de atividades vinculadas, por exemplo, que vem sendo chamada de pecuária regenerativa, em que parte do sistema produtivo pode ajudar a contribuir na regeneração do ecossistema. Então, aqui não se trata de demonizar nenhum dos atores, nenhum dos setores, se não mais conseguir encontrar aquelas coalizões que sejam de ganha-ganha. Eu acho que isso, a Amazônia é um grande laboratório, tem um conjunto de organizações trabalhando de forma muito extensa, sobretudo no Brasil, para encontrar esses novos caminhos. Então, eu particularmente acho que são parte da solução sempre e quando incorporem tecnologia, respeitem a legislação. Aqui está mais do que claro que a gente não precisa derrubar a floresta para aumentar a produção sobretudo no Brasil. O que tem aqui é como é que eu aumento em produtividade, como é que eu incorporo tecnologia nessas cadeias vinculadas e como é que eu também valorizo uma parte da economia que ainda é invisível. Essa quantidade de pessoas que vivem no mundo rural em uma região que sim vem sendo urbanizada de forma muito intensa, utiliza uma grande diversidade de alimentos na sua dieta e isso a gente geralmente não conhece e não reconhece. Parte da discussão sobre a estratégia de segurança e soberania alimentar na Amazônia tem que entrar por esse caminho, reconhecer a diversidade de alimentos que podem e devem ser melhor investigados, trabalhados, incorporados, por exemplo, na dieta alimentar dos nossos estudantes por meio dos programas de alimentação escolar. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que sim, esse setor é parte da solução, não dá para deixar ninguém para trás se a gente quer construir um caminho novo que vai demandar, vai precisar de um grande pacto territorial para a construção dessa nova economia. Ótimo, Luiz. Chegamos ao fim desse diálogo no É Tempo de Amazônia. Eu tive o privilégio hoje de conversar com o Luiz Beduski, que tem uma larga experiência no Brasil e fora, acompanhando discussões, formulando propostas para garantir a segurança alimentar e nutricional com um olhar super especial agora sobre a realidade da Amazônia. Luiz, muito obrigado, foi um prazer tê-lo conosco. Daniel, o prazer foi todo meu, prazer para mim, pessoalmente, também para a nossa organização, para a FAO, estamos sempre à disposição para diálogos tão interessantes como esse que a gente teve hoje. E voltamos na próxima semana com mais um É Tempo de Amazônia, discutindo as questões fundamentais que tocam a região, olhando para o desafio da segurança alimentar, nutricional, para o desenvolvimento humano com sustentabilidade nessa segunda parte do Brasil, que pode e deve também ser a nossa segunda chance. de Amazônia, é a nossa segunda chance. de Amazônia,